Fala pessoal do canal WWFChamps E bom pessoal, já estou trazendo de volta mais um episódio de WWE Champion aqui para o canal, mais um vídeo E bom pessoal, é o seguinte, eu falei que eu ia estar trazendo esse vídeo, essa série de WWE Champion, esse jogo Uma vez sim, uma vez não Só que como vocês gostaram bastante da primeira vez lá que eu postei Eu decidi soltar o segundo vídeo em seguida, entendeu? Por isso que não teve nem quarta, nem quinta Que quinta era o dia que devia ter, porque o certo era a segunda ter, terça não Quarta ter e quinta não Entendeu? O certo era ser assim Mas como vocês gostaram bastante, eu decidi postar dois, um na segunda e um na terça, beleza? Então hoje sexta vai ter vídeo da WWE Champion, beleza? E eu vou continuar assim, fazendo um dia sim e um dia não Só coloquei naquele dia porque, só para ver mesmo como ia funcionar, para ver se ia dar mesmo para postar dois vídeos por dia Mas infelizmente ainda não dá, beleza? Então já vamos logo já, vamos enrolar não, vamos pegar aqui as coisas, beleza Campeão e mensagem Sender, o que é isso? Impulso de campeão Booker Team, impulso desafiante, próximo Resgatar, não entendi nada, mas vamos lá, beleza? Resgatar Acho que eu ganhei alguma coisa, será? Beleza, vamos voltar aqui, vamos voltar Já vamos pegar aqui as coisas? Vamos lá, já vamos pegar aqui as coisas Pessoal, eu estava offline, né? Eu fui pegar algumas moedas aqui, esses dinheirinhos aqui offline E esse bagulho é totalmente meio bugado, porque simplesmente, aí Eu peguei, acho que duas vezes, eu selecionei uma propaganda E não sei o que aconteceu, porque eu estava com 36 de dinheiro, se eu não me engano Estou com 39 Ou o jogo só dá Uma moeda Para cada vídeo, mas mesmo assim Porque eu vi dois vídeos só E eu estava com 36, se eu não me engano, se eu ainda dá 38 E eu estou com 39 Ou eu não sei o que aconteceu aí, mas eu ganhei um pouquinho de dinheiro Eu achei que ia ganhar um pouco mais, mas eu não ganhei não Então já vamos de enrolação Já vamos logo já Para a batalha já, para o vídeo não ficar enrolativo Vamos lá, vamos lá Já vamos logo já, beleza? Galera, esse vídeo vai ficar aqui Sem músico, mas pode ficar tranquilo que o próximo já fica Com a musiquinha, tá bom? O que eu dei para vocês, beleza? Esse vídeo aqui não vai dar, porque tem que ocorrer com algumas coisas Beleza, vamos enfrentar o Cesaro, né? Beleza Já estamos chegando perto, ó Já estamos chegando perto, já para finalizar isso daí E aí só vai faltar o do Ambrose, será? Ele está aqui para não mudar lutadores Não, não precisa, né? Vamos ver aqui a mecânica, como funciona Tá, beleza Acho que... Vou continuar com o Rollins? Vamos continuar com o Seto Rollins, beleza, vai Seto Rollins, ele é que chive Seto Rollins vai ser Cesaro, hein? Que lutaça Pega essa luta Seto Rollins versus Cesaro Beleza? Então já vamos lá, vamos lá Pessoal, hoje só vai ter os combates, beleza? Porque eu quero deixar o boss para outro vídeo, né? O chefão para o outro vídeo Então vai ser só esse combate contra o Cesaro E mais o outro que eu não sei quem vai ser, né? O próximo, beleza? E aí a gente já vai para outro E galera, é o seguinte Deixa no comentário se vocês querem que eu traga, tipo... Porque tem outras coisas para fazer Tem os desbloqueados e tem os bloqueados e tem os desbloqueados, né? Que são outros Beleza? Já vamos colocar o amarelo aqui que vale dois Então sobe mais rápido Então pessoal, como eu estava falando Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu jogue outros eventos Que tem outros eventos para jogar, beleza? Digam aí nos comentários se vocês querem que eu jogue outro evento A gente joga esse, sei lá Um vídeo a gente joga esse Outro vídeo a gente joga o outro, beleza? Deixa aí nos comentários, pessoal Se vocês gostam dessa ideia ou não Beleza? Então já vamos aqui já para o Turbaco Powerbomb Nível 2, beleza? Já para dar um dano máximo ali Um forte Um dano ali Beleza? Agora o amarelo dá para fazer O verde não dá para fazer Não O azul O azul também não dá para fazer Que merda Não, o amarelo dá É, o amarelo dá O verde não dá Vamos fazer logo o amarelo aqui, vai Porque o amarelo sobe muito, beleza? Um tapão no peito O Cesario está aumentado também O Cesario também é bom, hein? O Cesario é bom também os negócios dele Porque é fácil de pegar Também, é a mesma coisa do Cetro Orleans, beleza? Então vamos lá Não dá para fazer um azul Vermelho Verde também não dá Nossa, verde não dá para fazer nada Dá para fazer um vermelhaço aqui Mas não vai adiantar nada Mas vamos fazer aqui Já para justamente tirar esse negócio Beleza? Aumentou ali um pouco o amarelo Beleza Boa Pancada na cara do Cesario Agora o Cesario vai vir com tudo, hein? Vai dar logo os dois Cesario swing Agora vai para o carrossel Ali em cima do Cetro Orleans Aí, beleza Foi o carrossel Nossa, ó O Cesario aumentou tudo de uma vez Olha isso Sarb shooter Selecendo para escapar Como eu vou fazer isso? Escapei Escapei Boa, Cetro Boa, escapou Amarelo não dá para fazer Justo agora, né? Dá para fazer vários amarelos Agora não dá para fazer mais nenhum Dá para fazer o vermelho de novo O verde não dá para fazer O azul também não Então vamos aqui Logo aqui de novo, né? Mas beleza Aconteceu a mesma coisa Preocupante Preocupante Porque o Cesario está com mais vida Vamos, time Uppercut O Cesario também sortudo Pegou tudo cheio logo de uma vez Agora já vamos aqui Para o Torbaco Power Bomb Beleza De novo Beleza Agora vamos tentar Jogar um azul aqui Dá para fazer um verde? Não, o verde não dá para fazer Então já vamos fazer logo o azul Já para subir logo o finisher Beleza Porrada na cara do Cesario Beleza Cesario vai aumentando dele também Beleza Agora nossa chance Hum Não dá para fazer um azul Velho Ah não Dá, dá, dá Assim, dá, assim Beleza Boa Supercut Beleza Cesario vai aumentando dele Vamos lá Vamos lá Deu um soquinho Agora é minha vez Eu já vou Logo no Gut Buster Já Vamos mudar no Gut Buster Beleza Mas eu acho que do mesmo jeito Não vai dar muito certo Eu estou preocupado porque Eu vim ter joia azul Estou meio preocupado Beleza Vamos lá Aqui Subir Beleza Foi E agora vamos para o Stride Side Key Porque eu estou preocupado com a minha vida Foi para o pin? Foi para o pin? 85, mano Como não foi? Aí, foi Cesaro Fica aí Um Dois Acabou, galera Acabou Três Acabou Vitória Eu só estou conseguindo uma estrela Galera Perdoe Me desculpe Porque eu só estou conseguindo uma estrela Estou meio ruim Nisso daqui Mas beleza Vamos continuar aqui Vamos ao próximo Beleza Boa Vamos agora já enfrentar o outro Vamos ver Estilos de classe Atacantes Causam muito dano Com joias pretas E ampliando os ataques Com joias de ataque A gente até que foi Lá vem Com esses Com esses anúncios Eu sempre esqueço Que tem um negócio Aqui Vamos tirar Eu sempre esqueço Desses negócios Galera Que tem que tirar Eu sempre esqueço De colocar o negócio ali Acabo Acabo esquecendo De Tirar o negócio Daqui Porque as vezes No último Veio ali Veio na outra ponta Vamos lá Vamos sair daqui Vamos lá Vamos logo Acaba logo Essa propagandinha Vai Vamos Beleza Não estou interessado Próximo vídeo Eu tiro isso Galera É porque da última vez Veio aqui Veio do outro lado Ataques causam muito dano Com joias pretas E ampliam os ataques Com joias de ataque Beleza Tripolade Já vamos 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 Demora Desse jogo Para carregar Galera Olha Beleza Quem vai ser o próximo Componente Kevin Owens Kevin Vamos estar enfrentando Kevin Owens Vamos recuperar aqui Beleza Eu vou Gerenciar Vamos mudar O lutador Vamos colocar O John Cena Para lutar Será que dá Para trocar Substituir É verdade Vamos pôr John Cena John Cena vs Kevin Owens John Cena Apesar que Foi quase Beleza Vamos lá John Cena vs Kevin Owens Beleza Já vamos aqui Para a luta Vamos lá E o próximo episódio A gente já vai Para lutar Contra Eu não sei Quem deve ser O chefe Combine Caixa de item Brancas Em batalha Para ganhar Materiais Deve ser o Ambrose Porque o Ambrose É o chefe Dessa fase Ali Então deve ser O Ambrose Beleza Vamos lá Batalha boa Agora contra O Kevin Owens Beleza Temo muito de vida É para conseguir Pelo menos Duas estrelas Nessa Beleza Vamos lá Verdinho Dá para fazer Não Dá Mentira Dá sim Para fazer Vermelhinho Não dá Amarelinho Também não dá Beleza Vamos O bom do John Cena Também está Está tudo no level Level 2 Então está de boa Kevin Owens Já aumentou bastante Ali Cagada Filha da mãe Aumentou um monte Já Vermelho Dá para fazer Amarelo Não dá Então já vamos Aqui para o vermelho Que é o outro Aqui Beleza Vezes do oponente Olha o Kevin Owens Já subiu muito Ali o outro Caramba Kevin Owens Beleza Amarelinho Dá para fazer O vermelho Não dá O verde também Não Então já vamos Fazer o amarelinho Aqui Para aumentar O finisher Bom Nossa Já está um pouco Mais aumentado Que o Kevin Owens Estamos com muita Vida Para cima do Kevin Owens Então está tranquilo Beleza Já tem aqui Agora Já vamos aqui Puxar Beleza O bom galera Deixa ele atacar Porque as vezes Eu já dou logo Dois ataques Beleza Só que o perigo dele É o finisher ali Que está subindo Toda hora Nossa Subiu de novo Agora é minha vez Agora vamos usar O Sitop Rip Toss Que eu nunca sei falar o nome Espero que eu esteja falando certo Mas acho que eu estou falando Totalmente errado Mas beleza Tem joia vermelha Aqui Beleza Boa Já aumentou Já aumentou Agora deixa eu usar de novo Deixa eu usar de novo Posso atacar de novo Beleza Deixa eu atacar de novo Então já vamos aqui Para o 5-9-4-Shuffles Será que o jogo Vai me deixar dar o E.A. logo Tomara Beleza Favna Shuffles Beleza Vai deixar eu ir para o E.A. Mas já Galera Eu guardo esse E.A. ou não Galera Eu acho que eu vou guardar esse E.A. Eu acho que eu vou Vou meio que guardar ele Porque É Eu acho que eu vou meio guardar Só que não sei se dá para fazer aqui Vermelho não dá Verde também não dá Beleza Não O amarelo dá Mas o amarelo já Já vamos logo para ele Vai Já vamos logo para ele Vai Não sei se não pegou É porque galera Eu deixo para guardar Porque o Kevin Now já está subindo tudo Mas vamos lá Já vai para o PIN Já vem Vamos vencer Filha da mãe Um Dois Não, 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 não Ah velho Nada a ver isso daí Cagada, mano Agora a gente vai tomar a maior sequência Que raiva Ia ser rápido, mano Ia ser bem rápido Que raiva Esse jogo é meio roubadinho Olha lá O Kevin Now já pegou Finisher agora Agora ferrou de vez Mas boa Fizemos uma jogada boa aqui Beleza Já está em perigo Agora o Kevin Now vai dar outro golpe Forte agora Filha da mãe de jogo Vai puxar o Bichur ainda por cima E não vai dar para Poder tirar aqui Beleza Vamos por aqui Beleza Fugir Fugir O que eu posso fazer Vamos dar um golpe Logo clássico Logo que é forte Beleza Vai Jocena Já pega no E.A. e acabou, né Vamos lá Um Dois E três, né Espero que eu dê Dê duas estrelas Por favor, jogo Dá duas estrelas aí Vai E eu esqueço de pegar Vamos ver se o jogo vai dar duas estrelas Vamos ver Uma Nossa, que jogo Que merda, mano Que merda O jogo não deu duas estrelas, né Mas beleza, né Vamos avançar Vamos aqui ver Quem vai ser o nosso próximo desafiante O final Vamos ver Provavelmente vai ser o Embrose Então vamos lá, né Beleza Oh, meu Deus Anúncio de novo, velho Caramba Que saco De novo anúncio, mano Pera que eu toquei na tela de novo Tô tentando meio que tirar aqui Mas não dá É, não vai, não vai Anúncio de novo Pessoal, no próximo episódio Eu prometo que eu tire isso daqui de lado Eu coloco em outro canto Beleza Vamos lá Tá bom, The Rock Eu sei isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, jogo Vamos Vamos, jogo Vamos logo Vamos ver aqui quem é o próximo Nossa, pessoal Vamos ver o combate de duplas Pro final Roman Reigns É o Diambos Roman Reigns No tempo de NXT ainda Mas beleza, né Tá bom, pessoal Isso vai ficar pro próximo vídeo Então beleza, pessoal Se você gostou do vídeo Já deixa o gostei aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Lembrando que tem uma playlist desse jogo Então se caso você perder algum episódio Já vi aí E se caso gostar Deixa o gostei, beleza Então é isso, pessoal Um grande abraço, galera Valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?